Fala, tropa! Hoje, 31 de agosto, tamo nós aqui mais uma vez pra gravar esse novo quadro do Música Pra Geral, que é um quadro onde a gente vai estar batendo um papo sobre assuntos que vocês sugerirem ou sobre assuntos que a gente achar interessante. E o assunto de hoje é sobre música boa e música ruim. Na sua concepção, o que é música boa e o que é música ruim? A gente estreou esse quadro na semana passada e a gente usou o nome provisório de papo de músico, mas a gente ainda está testando alguns nomes e hoje o programa vai se chamar Uma Água Lá em Casa. Uma Água Lá em Casa. Abraça aí, Nelson Faria. Pra quem não sabe, existe o programa Um Café Lá em Casa, do Nelson Faria. Que é muito bom, por sinal. Pesquisa aí e se inscreva. Você que gosta de música, vale a pena. É um canal obrigatório, praticamente. Verdade, mas a gente que é pobre, água. Uma Água Lá em Casa. Aqui, ó, tá quente. Antes da gente falar sobre música boa ou ruim, a gente precisa definir o que é bom. Cara, bom é muito conceitual. Hoje, pra mim, bom foi ouvir todo. Porque hoje a gente estava aqui arrumando o escritório, a gente mudou alguma coisa e a gente não falou aqui, ó. Participação especial da plaquinha de 100 mil inscritos que chegou essa semana. 100 mil inscritos? 100 mil inscritos. Estamos inaugurando também esse gravador aqui, o Zoom H6, que era algo que eu já estava namorando há um tempo, e investindo no canal pra gente ter uma qualidade melhor de som. Principalmente pra esse quadro aqui, pra não ficar dois lapelas, a gente fica mais livre e consegue gravar com esse aqui. Certo. E por que que esse gravador é bom? Cara, ele é bom porque foi caro. Então, se algo é caro... É bom? Não necessariamente. Aí, no conceito de música, como eu te falei, a gente estava arrumando aqui hoje, antes de você chegar, na verdade, eu estava ouvindo o Toto porque era uma música pra cima, e quando você está arrumando, pelo menos pra mim, eu gosto muito de arrumar a casa ouvindo uma música mais pra cima, ouvindo coisas que não são tão recheadas. Porque, por exemplo, na hora de correr, você também tem esse hábito de correr de vez em quando, eu não consigo correr ouvindo músicas que tenham muitas tensões. Pô, se o cara mandar um sol com sétima, décima, décima, eu até tropeço se eu estiver correndo. Eu gosto de ouvir uma parada seca, sabe? Um dance, um rock, que não é tão rico em harmonia, mas é uma parada... Eu não estava conversando isso essa semana. É um negócio que te passa uma energia, e, meu irmão, tu corre 5, 10 quilômetros, 20 quilômetros, e o cara está lá, e isso dá um ânimo, né? Dá uma energia. Então, pra correr, pra mim, o bom não é uma música rica em harmonia. O bom, pra mim, é uma música que tem um batidão, que te mantém animado, te mantém energizado. E, em outros casos, por exemplo, às vezes eu estou em casa, estou lendo um livro. O bom, pra eu... A música boa, pra mim, pra ler livro, é uma música instrumental, que tem... Aí sim, um diazinho já rola. Certo? Então, o bom depende muito do momento, cara. Certo. Então, o bom é uma coisa subjetiva, né? Não é uma coisa objetiva. Totalmente. Então, a gente tem criança assistindo, quem não sabe o que é objetivo e subjetivo, e subjetivo é aquilo que diz respeito ao sujeito. E o objetivo é aquilo que diz respeito ao objeto. Então, subjetivo é aquilo que vai variar, a opinião de um pro outro. Eu posso discordar dele, ele pode discordar de mim, então isso é subjetivo. Agora, uma coisa que é objetiva, a gente não tem como discordar. isso aqui é um microfone... Exato. E fim de papo, ele não tem como dizer que é ou não é, ou dizer que isso não é uma caneca, isso é uma caneca. Agora, dizer que isso é bom ou ruim, isso aí já é subjetivo, isso aí já vai depender da opinião pessoal, e vai... Vai de encontro também as experiências que a pessoa teve, por exemplo, não tem... Se eu chegar... Eu, por exemplo, eu gosto muito da onda de bossa nova, mas se eu chego no Nordeste e coloco bossa nova pra eles ouvirem, eles não vão achar tão bom, porque lá o pessoal cresce ouvindo outros ritmos diferentes. O pessoal do Sul não vai gostar tanto, são totalmente diferentes, né, os estilos. Culturalmente, e aí as experiências que tem na infância que marca muito sobre as músicas que você ouve quando cresce. E, geralmente, as pessoas não têm esse hábito, pelo menos de uma forma geral, exceto quando começa a estudar música, que aí é apresentada a novos estilos, e aí começa a ter uma mente de música, e aí você consegue falar, poxa, isso aqui é bom, e aí começa a colocar o fato dele ser música, ele começa a colocar aquela música como boa baseada no conhecimento que ele tem. Então, ele vai considerar bom aquilo que é muito rico de harmonia, ou tem umas modulações interessantes, tem umas progressões mais difíceis de fazer, e aí coloca o fato dele ser músico, a personalidade dele de músico, dentro daquela música, que fala, não, isso aqui é bom porque, para mim, como músico, me satisfaz. Só que o cara que não entende de música, que também tem a opinião dele sobre o que é bom e o que é ruim, às vezes não vai achar interessante. É interessante que você já mencionou três tipos de bom. O bom, no sentido da minha opinião pessoal, gostei, não gostei, até mesmo do leigo, que não vai saber, vou dizer assim, exatamente por que ele acha bom, ele só diz gostei, não gostei, tem o bom, bom para quê? Ou seja, qual é a finalidade da música? Essa música é boa para dançar, essa música é boa para correr, boa para ler, essa música é boa para dormir, então quer dizer que o bom pode variar também, dependendo da aplicação, de onde você... Totalmente. Boa para casar, boa para aniversário. Por que que não tocam, por exemplo, bossa nova na igreja? Porque culturalmente a gente associa bossa nova a uma coisa mais mundana, né? Por que que não toca reggae na igreja com tanta frequência? Algumas igrejas mais renovadas até tocam. É porque a igreja não fumou maconha, né? Mas tem a questão também de, eles associam a parte espiritual a determinados estilos, então o que que é bom para o pessoal que está às vezes ali naquele, acostumado com aquele ambiente da igreja? O que que é associar a música sagrada, a música sacra, né? Somente a determinados estilos. Na verdade não é. Tem até, não sei se você já ouviu falar disso, mas algumas pessoas de fora, Estados Unidos, entre outros lugares, questionam porque, por exemplo, o jazz e o blues, que são estilos naturais lá dos Estados Unidos, da América, é normal você ouvir um blues e um jazz dentro da igreja. E aqui, que é a terra do samba, da bossa nova, do pagode, que são variações tudo do samba, a gente não ouve samba dentro da igreja. E aí, teve uma história que eu ouvi de um pastor que veio nas igrejas daqui, e ele perguntou, mas aqui vocês não tocam samba na igreja? Sabe? Então, o que é bom? Ele ouviu falar do samba, quando estava lá, ouviu alguns sambas, mas quando chegou aqui não teve samba. Aí o que ele ouviu foi músicas que eram tocadas aqui, cópias de lá. Sabe? O pessoal que pegou música de lá, botou uma letra português, traduziu, e cantou aqui do jeito que eles fazem lá. Falei, e a originalidade? Fica onde? Porque, você falou tudo, originalidade, a origem, quem criou? Então, para eles, samba é uma música do Brasil, mas a gente que está dentro do Brasil, samba já pertence a um grupo determinado dentro do Brasil. É, choro. Choro é um grupo muito reservado. E aí você vai associar, eles não têm essa noção, para eles, samba só lembra o país como todo. A gente pode associar um estilo de música a um determinado grupo religioso, a um determinado grupo criminoso, entende? E aí, isso... No caso do criminoso, adivinha qual é? Adivinha qual é o estilo de música? Não faço ideia. Não faço ideia. Eu acho que é aquele ritmo que o pessoal usa. Eu acho que é a música clássica, associada ao crime. Eu acho que é clássico, né? Tem um clássico proibidão. Beethoven era meio, porra, Beethoven era perigoso. Eu acho que é um sertanejo proibidão, que o cara faz com a sanfona. Então, assim, a gente tem a questão da associação, eles não têm, pra eles é tudo Brasil, então parece como se todo mundo aqui soubesse sambar, todo mundo aqui fosse uma música normal do nosso dia a dia. Sendo que o samba não é nem uma música nacional, não é um estilo nacional. O samba é um estilo baiano e carioca. Não é... Ou seja, eu posso dizer que o samba é música regional. E não nacional. Entende? Então, por isso que você falou que de repente lá no Nordeste não cabe tão bem. Eles podem não aceitar. É brasileiro? É. Mas é nacional no sentido de representar a nação como um todo? Não. É brasileiro porque é do Brasil. Certo. Da mesma forma que você também tem músicas regionais, né? Do Nordeste, do Centro-Oeste e por aí vai. Frevo, se eu perguntar pra você, já ouviu o Frevo? Agora pergunte pra galera do Norte. Todo mundo sabe o que é um frevo lá. É. Pô, é super comum. Um baião, baião é coisa comum lá. Qual é a música do Sul? Do Sul? Não sei. Se você é do Sul, comenta aí embaixo. O que é que toca aí no Sul? Se você é do Sul. Eu não sei. Aqui no Rio de Janeiro, que toca muito, que popularizou, e aí todo mundo, não é nem que acha boa, mas a mídia também empurra muito isso pra gente, né? Mas é sertanejo que, pô... Mas não é daqui não. Sertanejo não é daqui. Não, não é. E aí tem tipos de sertanejo também, né? Esse sertanejo novo que, a gente tava até conversando sobre isso essa semana, que a pessoa que nunca ouviu falar de sertanejo, chega aqui, vai ouvir o sertanejo, vai achar que é tudo o mesmo cantor, porque é tudo muito parecido. E aí, até os timbres, os caras imitam um ou outro, alguns são mais originais, por exemplo. Um cara que eu acho muito original, agora eu não sei se é o Bruno ou o Marrone, que tem a voz principal. Enfim, mas é uma voz que, quando eu ouço, eu falo, pô, é esse cara. Sabe? Mas a maioria dos sertanejos que tocam aqui, pra mim, é tudo igual. Sabe? Não tem muito, não consigo perceber uma diferença muito grande, até mesmo no estilo de letra que eles compõem. O sertanejo é sempre isso. É o cara que foi largado pela mulher, mas ele quer ela de volta, e aí vai comprar um camaro e vai levar o Neymar pra ser padrinho de cantamento. É sempre essa mesma história. E vai ficar com um cachorro. Alguém vai ficar com um cachorro. É, alguém vai ficar com um cachorro. E o violão. E o violão, é verdade. Então, a música sertaneja é muito popular aqui no Rio. Eu não sei se São Paulo, acho que o São Paulo tem um pouco mais de black. Eu acho que é mais ainda. A musicalidade de São Paulo, eu acho que é um pouquinho melhor. Você que é de São Paulo, que costuma frequentar os ambientes aí de São Paulo, deixa aqui nos comentários também o que que costuma tocar, e o que que vocês costumam ouvir. Eu acho, particularmente, que a musicalidade de São Paulo é um pouco mais, em termos de técnica, assim, é um pouco, a galera ouve um pouco mais... De soul. É, essa coisa do black. Entendi. E não só no meio popular, mas na igreja também. Pode ver. Eu acho que o raio coral, o pessoal é de lá e, pô, olha a musicalidade dos caras. Então, você falou, então a gente já tem o bom, a música boa no sentido do meu gosto pessoal, eu gosto disso, logo isso é bom pra mim. Tem o bom pra quê? Ou seja, isso é bom pra isso, bom pra determinadas... né, pro funeral. Eu tava até comentando com ele que uma aluna minha contou que na igreja dela tava cantando no aniversário da igreja. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. a música do Jó, né? E que não é a música de aniversário, não é a música festiva. Então, ou seja, não era a música boa pra aquele momento, mas existe também uma maneira da gente falar de maneira objetiva, talvez... Não sei se dá pra dizer bom de maneira objetiva, mas a gente... Você chegou a falar de questões harmônicas, rítmicas, então, assim, eu... De repente eu posso dizer o Daniel, quando toca, o Daniel toca limpo. Isso não é uma coisa subjetiva, não é uma opinião minha. É uma coisa objetiva. Ele toca limpo e ponto final. Se isso é bom ou ruim, aí eu acho que também vai depender do contexto, vai depender do gênero, porque em alguns gêneros musicais, é... Tocar limpo não é tão legal. Existem algumas frases de blues e até mesmo do jazz em que você não vai tocar as notas todas com clareza. Algumas é pra você sair como se fosse uma espécie de nota fantasma, uma nota que você toca. Não é nota errada, mas não é pra você tocar totalmente limpo. Você pode tocar o que a gente vai dizer sujo. Então, você tem uma espécie de nirvana, né? O nirvana do Kurt Cobain. Sim. Então, eles têm um estilo que é mais sujo, só que isso é bom. Então, às vezes, fica difícil a gente colocar... Funciona no estilo deles, né? Funciona. Funciona. Então, às vezes, fica complicado a gente dizer o que é bom e ruim só baseado no nosso gosto. Existem outros critérios que a gente pode ver. A gente pode dizer que uma letra é bem elaborada, que não quer dizer que ela seja boa, mas ela é bem elaborada, ela é inteligente. Eu posso dizer que uma letra, a letra de uma música é muito simples, muito repetitiva, mas se isso é bom ou ruim, eu acho que entra na questão do gosto e da aplicação, da função que a música tem. Às vezes, é a música de adoração e no estilo mantra mesmo, que o pessoal gosta de repetir a frase. Poderoso Deus. 750 vezes. Sim. Se funciona ali, então eu vou dizer que essa letra é boa, mas tem igreja ou, sei lá, tem gente que não curte, então isso vai ser ruim. Então, existe o bom, até porque cada gênero também trabalha uma coisa a mais. O rock é muito bom na energia, né? Eu posso dizer, nesse ponto, o rock é bom ou tem mais energia e é mais adequado, né? O rock é bom pra luta, pra corrida, pra cenas de ação, alguma coisa de... Por causa da própria associação, do impacto, né? Aquele som pesado, lembra, gente, é uma coisa meio de onomatopé, né? Lembra o impacto, o som de um soco, de alguma coisa, que de repente uma cena ia ficar muito esquisito, vai dar largada da Fórmula 1 e tá tocando uma bossa novasinha de... Lobo é de fundo. Lobo é de fundo, não rola. Então, às vezes, o que dá pra gente discutir não é se o rock é melhor. A gente acaba falando sobre bom e ruim, é dizer, o rock é bom, sertanejo é ruim, clássico é bom, pagode é ruim. cada estilo musical vai destacar ou vai trabalhar mais um elemento, seja harmonia, seja ritmo, seja timbre, do que o outro. Aí sim, uma vez que você define dentro de um padrão, vamos falar assim, do reggae, o reggae tem um padrão que é a instrumentação. Os instrumentos que você vai ter dentro do reggae, guitarra, baixo, bateria e um órgãozinho, basicamente, pode ser que tenha umas coisas, e aí você pode comparar dentro do reggae, a gente vai tomar como base o que as pessoas gostam mais, o que faz mais sucesso, o que se identifica mais e aí você vai dizer, não, esse cara não, tá sem swing, toca muito duro, toca muito reto, então dá pra ser mais objetivo pra dizer que algo é bom ou ruim. Como a gente sabe que o clássico preza pela perfeição, pela sonoridade, pela dinâmica, dá pra você dizer que um clássico é ruim quando é mal tocado, não é só porque é clássico bom, não é só porque eu gosto quando é mal tocado, porque você já tem um parâmetro pra aquele estilo, que é tocar limpo, então se já não tá limpo, então é ruim. Agora, se eu tenho um estilo de música que o certo é tocar sujo, tocar limpo já sou estranho, sou artificial, tipo japonês tocando pagode. Tocando pagode. Tem um vídeo espalhado aí na internet de uns japoneses tocando, é pagode mesmo, né? É pagode. É pagode, que é uma coisa muito bizarra. Pesquisa no YouTube, japonês tocando pagode, você vai encontrar rapidinho. E aí fica a pergunta, é, tocar bem, né, a gente falou sobre música boa, mas e o que seria então tocar bem? Cara, tocar bem também vai acabar entrando nessa mesma questão de o que é tocar bem, do pra que aquela pessoa vai tocar. Por exemplo, hoje, eu não sou um músico, eu não sei tocar música erudita, não fui treinado, não me dediquei pra aprender esse tipo de coisa, mas eu me dediquei, por exemplo, eu cresci dentro do ambiente de igreja, então a música evangélica eu tirei muito, eu já toco isso há muito tempo, então, pro que eu sei pra tocar na igreja funciona bem. Se eu chegar numa roda de samba e for tocar samba, eu já não vou tocar tão bem, porque aquilo que eu fui influenciado, aquilo que eu me dediquei, aquilo que eu vivenciei, as experiências que eu tive, foram basicamente pra um estilo que não, ou melhor, um estilo que tá mais afastado do outro, entendeu? Então, é igual, tem algumas pessoas que falam, pô Daniel, faz aula de forró, cara, como é que eu vou fazer aula de forró se eu não tem isso aí tocar forró? Significa que eu vou fazer vergonha total no forró? Não, se eu começar a tocar um forró, eu vou dar meu jeito, com o conhecimento teórico que eu tenho, vou acabar tocando alguma coisa, mas eu não vou ter habilidade, talvez, de um cara que, de repente, toca no barzinho, forró toda sexta-feira, sabe? Que ele já tá acostumado, e se aquele cara for tocar as coisas que eu toco, ele não vai tocar tão bem, sabe? Então, a questão de tocar bem tá muito relacionada aonde você vai tocar. Se, por exemplo, você tá, mostrou as músicas que você gosta de ouvir, você ouviu muito rock, tocou muito rock, tocou muito música mais antiga, né? Aquela, rock clássico, então você toca bem, só que aí você estudou outras coisas também que acabou te capacitando pra você tocar outros estilos, você cresceu também dentro da igreja, então você consegue se dar bem em determinados, em vários ambientes, não só em ambientes específicos como o ambiente da igreja. Eu acho que o fato de você definir, eu toco bem ou não toco, depende do ambiente que você tá. Eu vivo num ambiente evangélico, um ambiente dentro da igreja. Pra igreja, eu toco bem, entendeu? Se eu for pra um rock progressivo, eu não sou ninguém, eu sou, não vou ficar assistindo, né? Se eu for pro samba, pro samba eu até gosto, eu ouço bastante, eu já toquei, pagode, eu gosto. Então, é um ambiente em que eu me faria bem também, me resolveria. Mas em determinados ambientes, pro jazz, eu conseguiria fazer alguma coisinha também, mas o conhecimento que eu tenho, ele vai me limitar a determinados estilos, que é não só com aquilo que eu estudei, mas aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu presenciei, aquilo que eu toquei, né? O que não deve ser uma limitação pra mim. Não é porque eu não sou bom em forró que eu não posso aprender forró. Se eu me dedicar, é questão de interesse. Hoje, eu não tenho interesse de aprender forró. Ou necessidade. Ou necessidade. Exatamente. Se eu, de repente, fosse um músico que não fosse voltado pra essa área didática, que é o que a gente faz aqui, fosse voltado pra fazer show, talvez eu tivesse uma experiência maior, né? Com certeza eu teria uma experiência maior pra poder tocar os estilos que fosse. Porque o cara que vai tocar na noite, o cara toca de tudo, né? Ah, vamos tocar sertanejo. E às vezes, não é nem o cara gostar. Ele tem que tocar porque é o que tá tocando. Sabe? Aí o cara, às vezes, eu falo, pô, estudo pra caramba, faço... Me formo, pô, estudo harmonia pra tocar uma música que às vezes é quatro, cinco acordes. Só que aí não é questão do que você gosta de tocar. Às vezes, é questão que você tem que tocar porque você tá sendo contratado pra aquilo ou é o que tá tocando. Sabe? E aí a questão de tocar bem, às vezes, o cara pode querer tocar bem, mas não consegue tocar bem no trabalho. Como assim? Por exemplo, o cara vai tocar Djavan, vai tirar as músicas de Djavan. Mas às vezes, ele vai tocar num lugar que o pessoal não curte tanto Djavan. Exceto se for a Flor de Lixo, que todo mundo gosta. Mas tem umas músicas de Djavan que são muito mais pra músicos do que pra pessoas normais. Primeiro que as letras de Djavan são muito bizarras. Tipo, músico não é pessoa normal. Não, lógico que não. Tá longe de ser pessoa normal. Então, Edmota. Pô, Edmota é música pra músico. Então, o cara já compõe, ele faz coisas ali que o público normal que não tá vinculado à música, ele não vai entender nada. Fala, pô, esse cara tá fazendo até errado. E aí, na música também tem essa questão de às vezes, você tá estudando, aí você fica com tanta informação na cabeça que o errado começa a ser subjetivo também. Porque você fala, pô, isso aí tá errado, mas ficou maneiro. Acontece um pouco disso. Então, o tocar bem, cara, depende do ambiente, depende das experiências que você teve e depende daquilo que você se propõe também. Pro que eu faço, eu toco bem, entendeu? Eu não vou me meter num ambiente que não é o meu ambiente. Então, tocar bem não significa saber tocar todos os estilos. Não, eu não conheço ninguém que toque tudo. Nem eu. Então, eu perguntei isso porque eu sei que tem muita gente que acha que tocar bem significa tocar tudo, mas é difícil porque cada gênero musical você tem uma abordagem diferente, são escalas diferentes, são ritmos diferentes, maneiras de raciocinar e de executar tão diferentes que dá pra dizer até que são outros idiomas. Exatamente. E até mesmo dentro de um universo, existe, por exemplo, eu gosto muito do Guthrie Govan, que é um guitarrista de jazz fusion, que ele consegue tocar muitas coisas diferentes dentro do jazz, porque mesmo dentro do jazz você tem estilos diferentes, tem bebop e tal, e ele é um cara que domina bem, é como se fosse uma espécie de poliglota. Ele é um cara normal e às vezes também é até complicado a gente colocar, porque em tudo na vida, em cada área, existe uma pessoa que não é normal, o cara é um superdotado mesmo, ele não dá pra botar como referência, como padrão, um dia eu quero tocar, um dia eu quero jogar bola como Messi. Não, o cara não é um ser humano normal, ele tem um algo a mais ali que nem me esforçando eu chego, igual se ele abre o YouTube, liga ali, entra no YouTube e vê umas criancinhas de três anos fazendo coisas absurdas. Não serve como parâmetro pra mim, que sou normal. Ah, tocar bem é isso. Não, aquilo ali tá fora, tá além do humano. então assim, às vezes você pode tocar bem, mas tocar bem também não significa tocar difícil, porque também tem muitas músicas, muitos estilos, como o pop. Pop não tem, se tiver tétra, dia muito, acordes três sons. Três sons, tudo bem simples. se eu tiver que tocar Lindo Ex e pedir pra tocar, pedir o melhor guitarrista do mundo, o melhor teclarista do mundo pra tocar Lindo Ex na igreja, com a banda, ele não vai poder fugir daquilo, ele vai ter que tocar os mesmos acordes que eu toquei, ele pode até fazer um algo a mais, mas não dá pra fugir muito, ou seja, aquilo que eu toquei não vai ficar muito diferente do que ele tocou. e até mesmo porque quando você toca na igreja, no caso, o texto, a letra e a congregação cantando, o momento do canto congregacional, da igreja cantar, que é o mais importante. Eu até vou evitar fazer muita coisa, muita firula, mostrar que toco bem, porque senão eu vou desviar a atenção. A pessoa está ali no momento de adoração a Deus, não a adoração a mim. E isso corre o risco do músico se colocar acima da música. Sim, e de Deus também. E de Deus. E adoração pra ele. Eu acho que isso é muito complicado, porque às vezes você vê os caras que são bons, mas não é porque ele é bom que ele tem que fazer muita coisa. E aí a questão, o que classifica o cara como bom? O cara que às vezes é sensato, sabe? Tem caras aí que você às vezes assiste os caras tocar e você fala, pô, ele toca mais do que isso. ele não precisa mostrar que ele é bom, sabe? Ele precisa fazer o suficiente que a música pede naquele momento. Se é uma música mais tranquila, uma música mais calma, o cara não vai encher de coisa. E aí quando o cara tenta se mostrar, se amostrar, e aí ele acaba colocando o talento dele como músico acima do que a música pede. E aí começa a ter uma irregularidade ali, começa a ter um desequilíbrio e aí começa a ficar chato. Às vezes o cara, isso aconteceu comigo um período da minha vida que eu comecei a estudar harmonia e comecei a aprender uns acordes um pouco mais sofisticados, um pouco mais tensionado e eu queria jogar isso em tudo. Eu ia tocar Senhor Formoso com a banda da igreja e queria colocar um monte de coisa e sozinho, sabe? Todo mundo tocando simplesinho e eu contava com aquelas informações na cabeça, eu falei, vou aplicar isso aqui, e aí todo mundo olhava de cara feia pra mim e eu achava que tava tirando uma onda. Falei, pô, tô botando várias paradas da maneira que... Na verdade não tava, eu tava colocando a música acima... Ou melhor, eu tava me colocando como músico acima da música. Então não, eu acho que o cara ser bom ele também tem que ter esse equilíbrio. Não, eu tenho essa sensibilidade. Se a música pede até aqui, eu não vou tocar aqui, eu não vou fazer tudo que eu sei, eu vou descer e vou fazer aqui. Agora, se o cara tá num ambiente onde tem essa liberdade, vai tocar uma música que é rica, vai tocar um sapato velho do Roupa Nova que põe uma harmonia... Tem mais acordes. Aí beleza, ali ele tá solto. Mas se ele não tiver tocando esse tipo de música ou tiver tocando com uma banda que seja realmente desse estilo, não tem como o cara se colocar aqui e a música ficar aqui. Então ser bom e não ser bom também tem a ver com sensibilidade, saber se equilibrar com o seu talento, com aquilo que você sabe, com o que você tá tocando. na verdade. E tocar bem também é tocar com segurança, seja tocando limpo ou seja tocando sujo de propósito. É isso aí. É você passar para os outros integrantes da banda ou cantor ou outros instrumentistas que você tá seguro daquilo que você tá fazendo. Chega, dá o seu recado e isso é tocar bem. É transmitir, tocando... Às vezes eu falo, se você não tá confiante, finge que tá, entendeu? Finge que tá, toca com firmeza, não quer dizer bater forte, você pode até bater fraco, mas faz conforme é... foi ensaiado, faz... Toca com confiança, entendeu? Diz que... Não fica titubeando, nunca usei essa palavra titubear. Titubeando é meio bíblico. É mesmo? Nunca vi. Deve ser tito, né? E biando, não sei. Mas, ou seja, mostra firmeza no que você faz, chega, toca. Às vezes só a postura também, né? A corporal também indica que você tá tocando bem e às vezes você pode fazer com que uma música seja boa, também mexendo no timbre, né? A maneira como você toca, você pode transformar a música ruim em música boa. Então é isso, galera. Se você acha que faltou alguma coisa ainda, comenta aqui. Fique à vontade. Esse espaço é não só pra gente passar as nossas opiniões, as nossas experiências, mas pra vocês também compartilharem com a gente. Porque aqui a gente cresce com vocês, assim como vocês crescem assistindo o nosso papo, as nossas aulas. Enfim, esse foi o papo de músico de hoje. Uma água lá em casa. Uma água lá em casa. Nem tem mais água aqui. Eu ainda tenho. só disfarçando. Então é isso. E bota também o... Qual música que toca na sua cidade? Bota-se de onde você é. E o que que toca mais aí? O que que o pessoal escuta mais aí? Isso. Se você for do Brasil, principalmente, mas se você for de fora também, deixa aqui. Ah, Daniel, eu moro na Itália. Aqui toca um determinado estilo. Deixa aqui pra gente conhecer também, porque é bem provável de eu nunca ir na Itália. Então se você estiver em outro país... Entendendo a resposta, né? Exatamente. Aqui toca funk na Itália. Obrigado por avisar. Não vou nem marcar teu comentário com o coração. Não vou nem dar like. Então é isso. Então é isso. A gente volta na semana que vem. Toda semana a gente vai estar fazendo, principalmente as sextas-feiras, mas os vídeos não sairão às sextas-feiras. Vão sair ou no sábado ou no domingo, até o tempo de a gente editar tudo. Ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta. Exatamente. Não sei. Na sexta não, porque na sexta a gente vai estar gravando. Então é isso. Próximo vídeo a gente está de volta trazendo mais um papo e deixa a sugestão. A gente já falou isso. Deixa a sugestão do que a gente pode falar. Deixa a sugestão sobre assuntos que você acha interessante para a gente bater papo aqui. Beleza? Fumos!